Música O cérebro, válvula vulcânica, hidromecânica, descarta, uma boleira Os pés, membros secretos de uma sociedade de cacheiros, viajantes, aposentados, paulistas e maçons As mãos, alinhadas, capazes de esquecer a expressão, por ser e aprender Fones, cacos, trincos, os ossos, o caro permanente Amigos dos pés, cacos e trincos, os músculos, o caro permanente Amigos do peito, cacos e trincos, violos Doceiro permanente, amigas da boca, cacos e trincos, sentidos Luta permanente, amigos rompidos, cacos e trincos Inspiração é um corte, tudo numa capela, não Sábado, fim da tarde Inspiração é um corte, tudo numa capela, não Sábado, fim da tarde Cérebro, válvula vulcânica, hidromecânica, descarta, uma boia Os pés, membros secretos de uma sociedade De casqueiros, viajantes, aposentados As mãos, alinhadas, capazes de exercer a expressão, por ser e aprender Fones, cacos, trincos, os ossos, o caro permanente Amigos dos pés, cacos e trincos, os ossos Trabalho permanente, amigas do peito, cacos e ovos Luta permanente, amigas da boca, cacos e trincos Luta permanente, amigas rompidos, cacos e trincos Coração é um corte, tudo numa capela, não Sábado, fim da tarde Coração é um corte, tudo numa capela, não Sábado, fim da tarde Coração é um corte, tudo numa capela, não Sábado, fim da tarde Coração é um corte, tudo numa capela, não Coração é um corte, tudo numa capela, não Coração é um corte, tudo numa capela, não